Começo de tudo que eu janto Alô, 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 graças a Deus Uau! Chupa porque é de uva Ai, eu quero tanto, 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 tanto Entrar aí dentro É, dentro dessa arca de Noé Será que dá? Você tem 10 segundos pra me convencer Por que eu devo colocar você na arca? É porque eu tenho aula de Pilates Onde tem o poder de Deus e a gente fala de Deus Deus está conosco Não julga essa roupinha, esses peitões Essa sainha tá um pouco curtinha Desculpa, eu até abaixo, entendeu? Não julga isso O que interessa é o meu coração O que tá por fora, segundo a Bíblia, o que que diz? Quem não tem erro, que atire a primeira pedra É aquele ditado, né? Perfeito é o nosso, Criador Deus Pai Todo-Poderoso, Milagroso e Misericordioso Criador dos céus e de todas as terras Quem tem boca, minha mãe fala Vai a Roma Então não é possível que eu não vou dentro dessa arca também Né? Só pra fazer amor Um atrás do outro, né? Um atrás do outro Vamos que vamos Vamos que vamos O que é isso?